Tô bem, tô bem, tô bem, amei, amei, tudo lá, né, sim, tudo lá, ninguém meia. Os caras tão tudo TR, tão virando B todos, 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 virando B, tem nada B não, velho, tá nesse rock menino, tem radar, mais ou eu acho, é, tem dois cavernos, dois cavernos nos últimos. Mano, que porra de alto de pistol é esse, velho? Mano, que porra, caralho, mano, que pistol foi esse? Que isso? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu não entendo. Mano, nenhum. Nó, rato, eu acho. Boa, era ele, só ele no B. Tão dentro do A agora. Caralho, tonelar. Me adaptar, caralho. Boa, joga e joga pra mim. Ajuda. Eu acho que não tem mais ninguém, né. O que que foi essa partida? O que que foi essa partida? Eu acho que não tem mais ninguém, né. Legenda Adriana Zanotto